Olá amigos da VR Web TV, hoje nós estamos aqui com o Momento do Samba recebendo Cláudio Penido, produtor cultural, que está no Brasil para desfilar em algumas agremiações, ele já vai contar para a gente, já não é segredo que uma cidade independente faz parte pela camisa que ele está usando, já veio vestido com a camisa da mocidade. Cláudio, muito bem-vindo aí ao nosso programa e eu desejo para você já de antemão um excelente carnaval. Obrigado, obrigado, estou muito contente em poder falar um pouco do meu trabalho, para mim é sempre prazeroso falar sobre a cultura brasileira, ainda mais nessa cidade maravilhosa onde eu nasci. Cláudio Penido é um produtor cultural que vocês vão conhecer hoje um pouco mais profundamente e eu gostaria que você contasse aí para o nosso público como que foi o início da sua carreira, como você conheceu o samba, da onde que você é, se você é do Rio de Janeiro, eu sei que atualmente você está na Suíça fazendo um trabalho bastante interessante que o nosso público já vai saber qual é. Mas como começou aqui no Brasil? Bem, a paixão pelo samba começou eu criança, com 9 anos de idade, eu sou nascido em Padre Miguel, venho de uma família portuguesa, desmigrado no Rio de Janeiro, dizendo que minha família não era chegada ao samba, mas eu quando era criança eu já escutava a bateria do mestre André do fundo da minha casa. E o meu maior sonho era um dia poder desfilar, mas a família não era muito chegada e isso só veio mesmo aparecer na minha vida, o samba, foi após quando eu voltei para a Europa, fui morar na Europa em 1981, apesar de eu ser mocidade, independente de Padre Miguel, é a minha escola do coração, mas a minha primeira escola foi Império Serrano. Aí galera do Império Serrano então, imperianos, que tem feito uma campanha de uma torcida bastante forte, o Claudio já está revelando que começou lá em Madureira o seu primeiro relacionamento com o samba, é isso mesmo? É, foi em 1981, foi o Carnaval de Rosa Magalhães, né? E ali eu vi que era paixão, né? Era paixão mesmo a avenida. E eu fui me tornando, passando por umas outras gremiações, passei pelo Salgueiro, passei pela Beija-Flor, passei pela Estácio e depois foi a última escola, foi a mocidade dependente de Padre Miguel, onde é a minha casa, onde eu me idealizo, né? Aonde eu morro pela mocidade, eu me mato pela mocidade, é que é a minha grande paixão. E me tornei, passei por todo o segmento, ala de passista, composição, semidestaque e hoje sou um dos destaques, né? Que tem mais representatividade lá fora na Europa. Uma cidade também com torcidas bastante expressivas, torcida que comparece na Sapucaí, comparece na quadra, que aliás, chamada Maracanã do Samba, né? Aquela quadra maravilhosa. É, Maracanã do Samba, é uma quadra linda e eu costumo falar que o povo de Padre Miguel, eles não nascem, eles estreiam, né? Porque através desse trabalho que eu faço hoje na Europa, que começou em 2013, através do convite de Rogério Tornelis, eu hoje não sou só um produtor, eu sou um historiador, que eu tô descobrindo tanta coisa, né? Em relação ao samba, até mesmo que coisas que eu desconhecia, histórias, né? É tão importante que eu acho que eu tenho que passar isso, eu tenho que pegar essa riqueza e levar lá pra fora, entendeu? Em relação, sabe, aos grupos de passista, a harmonia, a velha guarda, eu me acabo. O mais gostoso pra mim é quando eu chego numa quadra e após o ensaio, eu me encosto numa cadeira com a velha guarda e eles começam a me contar a história, eu começo a aprender, sabe? E eu acho que é essa a essência, eu acho que é esse barato da coisa que deveria ser passado até mesmo pra esse segmento atual, essa galera nova que tá chegando, que não sabe, na realidade, que cada pedaço da Marquês Sapucaí, cada pedaço de uma quadra, existe uma história, existe um fundamento pra chegar a esse grande espetáculo, que hoje é considerado a maior festa do mundo, né? A grande manifestação cultural. Exatamente. Quanto tempo de Suíça? Eu tenho 32 anos de Suíça, né? Eu, quando eu fui pra Europa, eu fui trabalhar como modelo, né? Passei por algumas marcas, né? De roupas, e cheguei a trabalhar com um grande estilista de moda, e depois eu entrei na parte de estética, clínica, coisa e tal, mas hoje eu não trabalho mais com moda, né? Hoje o meu trabalho é 100% em relação ao carnaval, que inclusive entre carnaval e entre aspas, que esse ano vai ser meu último ano como presidente da associação, unidos pelo samba, e passo a dirigir uma companhia de dança, né? Que nós estamos montando um espetáculo, que nós vamos contar a história desde o grande clássico, um único filme sul-americano que recebeu o Oscar, que foi Orfeu, e vamos falar da atualidade do carnaval. A minha grande finalidade é passar informação para os grupos lá fora, entendeu? Grupos que trabalham com samba, mas que na realidade eles não conhecem a história do samba. Eles têm amor, eles têm carinho pelo carnaval, mas eles não sabem o significativo, eles não sabem como é que surgiu a paradinha do mestre André, eles não sabem que a apoteose, ela tem um grande símbolo que representa a Adele Fátima, que foi a mulher que mais representou a beleza da mulher brasileira fora do país, né? E entre outros detalhes, e até mesmo em relação aos passistas, né? Que nós temos dia 19 de janeiro, que é o dia do passista, as pessoas se rotulam muito em escola de samba. Hoje existem coreógrafos, entendeu? Que eles não são falados, mas que eles estão ali, né? Porque todo mundo se rotula a uma escola. Cláudio Penido, ele é produtor de intercâmbio cultural. Eu não estou ali só para falar da minha escola, eu estou ali para falar de tudo que é relacionado ao mundo do samba. Cláudio, além desse interesse no exterior pela cultura brasileira, né? Pelo jeito brasileiro de ser, você observa também um interesse muito grande pela música, pela batida da percussão brasileira e pela dança especialmente? Lógico que está muito mudado, né? Está muito mudado. A dança hoje, ela está muito mudada. Hoje existe técnica, né? A gente não pode falar do carnaval de 1954, né? Na Praça 11, como hoje na Marquês Sapucaí. Antes era uma batida mais leve. Hoje, né? Elas sambavam. Hoje elas misturam, elas melancham, elas fazem uma mistura da técnica com o samba. E ao mesmo tempo, elas fazem uma reverência, né? Com um certo charme. E é também em relação aos homens, né? Porque antigamente as pessoas visualizavam muitas mulheres. Hoje estão visualizando o malandro, né? A cabrocha, o malandro. E entre outras coisas mais, eu tenho vários outros projetos também, que é valorizar, como eu sou destaque, né? Valorizar a classe dos destaque, que está muito largado, né? Aqui. Não se fala mais do destaque. A nossa grande importância. Ninguém sabe do nosso sacrifício. Sabe? Dos nossos gastos. Do amor que nós temos a uma gremiação. Então, eu quero fazer algum trabalho. Eu acho que eu vou, como eu fui o primeiro, né? Produtor de intercâmbio cultural lá fora, né? A falar, a conseguir agregar outros grupos de outros países. E se nenhum só, eu quero ser o primeiro a organizar um grande evento, né? Igual das noites do Teatro Municipal. O primeiro concurso de destaque internacional na Europa. Que maravilha. Eu acho que você vai dar um passo muito importante para o reconhecimento e valorização dos destaques. Os destaques, eles sempre encantam. Sempre tiram suspiros da arquibancada, porque vem com figurinos belíssimos. Conseguem traduzir do papel para a realidade. E fazer mais bonito ainda na realidade. Porque existem algumas fantasias que na realidade é um pouco mais feia do que o papel. No caso do destaque, via de regra, fica muito mais bonito do que o papel. Então, é interessante essa sua colocação, porque não só a dança isolada, não só a música isolada, mas você está pretendendo levar para um público que está totalmente leigo do carnaval, toda uma história e toda uma retaguarda que muito pouca gente conhece. É isso? É, mais ou menos por aí, né? Eu acho que os destaques, eles são a figura mais esperada na avenida. As pessoas ficam preocupadas em saber como é que vai ser a fantasia. Elas ficam encantadas com o luxo que a gente traz, sabe? E eu não vejo, sabe, esse reconhecimento em relação a não ser na época do grande Clóvis Bornais, que tinham essa preocupação, que mesmo que a gente não era falado na avenida, mas no Teatro Municipal, no Hotel Glória, nós éramos reverenciados. Então, eu quero dar muito mais do que é impossível, dar muito mais do que o Clóvis fez, porque é igual a ele, ele é um íncone, né? Mas eu quero ser o primeiro produtor, sabe, a organizar uma grande festa na Europa, premiando esses grandes destaques a nível internacional. Para o amigo que está aí do outro lado da VR Web TV, falando de Clóvis Bornais, se via muitas coisas, algumas coisas, não muitas coisas sobre Clóvis Bornais nas redes sociais. E muito menos ainda se fala um pouco da trajetória dele. Mas Clóvis Bornais era um pouco mais até do que isso. Eu diria que ele era o homem que representava, o cara que representava na mídia, naquela época, a figura do destaque, a figura do glamour no carnaval. Porque ele passava o ano inteiro, né, frequentando programas de auditório, programas de TV, e sempre levando a história do glamour, do carnaval, para a mídia. Era isso? Era isso, é exatamente isso, né? E nós éramos reconhecidos, nós éramos respeitados. Não que a gente não seja respeitado hoje, só que hoje está muito comercializado. Hoje o carnaval, eu acho que cada um, como diz a gíria aqui no Rio de Janeiro, cada um tem que ter o seu quadrado, coisa e tal. Só que o destaque hoje em dia, eu não vejo ele em quadrado nenhum. Eu não vejo ele ter esses reconhecimentos. Ficou muito pequenininho esse quadrado. Ficou muito pequenininho esse quadrado. Eu acho que todo segmento tem que ter o seu respeito. Da velha guarda até aos passistas, eu acho que cada um tem que ter a sua reverência, tem que ser o seu respeito. Sendo que eu não estou aqui para falar sobre as coisas em relação... Poderia, porque eu sou um segmento de uma escola, eu sou um destaque de uma escola. A minha finalidade maior é eu vir buscar mais conhecimento, fazer mais laboratório. Estou pretendendo fazer uma universidade de carnaval na UFRJ, eu quero pegar mais conhecimento, porque eu quero levar isso lá para fora. Porque o que mais tem são brasileiros, europeus, que gostam, amam da nossa cultura e passar esse conhecimento para eles. Eu acho que é por isso que o meu trabalho hoje está dando certo. Que eu consigo passar esse tipo de informação para aquela menina que é porta-bandeira e mexe sala, qual é a finalidade deles. Eu consigo passar para aquela menina que trabalha com a dança lá fora. E para aquele grupo que quer montar um grupo de repercussão, que cada instrumento tem uma história, que cada batida é diferente, é um swing diferente. Então eu tento passar tudo isso para eles e eles falam assim, poxa Cláudio, eu gosto tanto do seu trabalho, você faz com tanto amor, com tanta seriedade. Eu quero participar. E é por isso que o meu carnaval, é claro que não vai ser nunca igual a Marquês Sapucaí. A Marquês Sapucaí dá esperança de um país melhor. Mas está indo, está indo. Eu acho que através da mídia, através desse esclarecimento, hoje dentro da Suíça existem três ou quatro associações, coisa que eu acho que não deveria. Eu só abri uma associação para que eu pudesse ter esse espaço de eu falar sobre a cultura, falar sobre o samba. Eu acho que cada país deveria ser um grupo só que a gente pudesse fazer esse elo. O pessoal da Suíça ia para a França, o pessoal da França ia para Portugal, o povo de Portugal ia para a Espanha. Se fosse um grupo só, aí sim a gente poderia mostrar, sabe, muita coisa em um só grupo. Porque não existe a necessidade de você ter, você está tendo uma rivalidade de cultura, que na realidade são poucas informações. Eu não quero passar uma pouca informação, eu quero passar muita informação. Você acha então que dentro desse aspecto que você está colocando, que o carnaval, quando ele é mostrado sobre várias facetas, você na verdade quer buscar a história, a cultura e mostrar algo com uma substância maior. E aí vem um outro grupo, estou citando como um exemplo, e mostra somente o rebolar da passista ou da cabrocha lá. E aí o outro vem e mostra só meia dúzia de ritmistas. E aí não tem a visão do que é uma bateria como um todo, ou pelo menos não leva nem a cultura, porque levar meia dúzia de ritmistas já é um fato maravilhoso. Mas que leve o que é a história de uma bateria, que história tem cada bateria, não é isso? Então é isso que acontece lá, hoje você está vendo dessa maneira um pouco fragmentado o trabalho e não o trabalho como um todo? É, é mais ou menos isso. Pessoal, eu vou te dar um exemplo que eu moro há 25 anos na cidade de Lausanne, onde tem um evento que se chama a Festa do Solé, que a partir de 2005 deixou de ser Festa do Solé, entre aspas, Carnaval de Lausanne. Por quê? 2005 foi a estreia, foi um presente que a Associação Unidos pelo Samba deu ao ex-presidente do Conselho, levando um personagem do Carnaval Carioca, que foi Rogério Tornelles. Então, dessa data em diante, passou a se chamar Carnaval de Lausanne. Em alguns anos anteriores, tinha até uma coisa meia chata, que eles olhavam um grupo de italianos, franceses, via de uma forma vulgar o que eles faziam, achando que não eram passistas, e sim algo negativo. Aquele mesmo grupo que julgava mal as meninas por elas estarem num país de frio, de biquíni, hoje eles têm mais idade, através do meu trabalho de 2013, eles falam Então, eu levei a fama como embaixador do samba, e deu a mostrar, tanto a mulher quanto o malandro, de uma forma sensual, mas artística. Esse é o outro lado da coisa que eu estava perguntando a você, né? Porque levar por levar, mostrar por mostrar, é importante como divulgação, mas não enriquece esse outro lado, que é o desenvolvimento desta arte, da arte da dança, da arte da música, da arte da criação intelectual em cima de tudo isso. Exatamente. Hoje eles vêem de uma forma bem cultural, que eu consegui, em uma festa que era um grupo bem pequeno, hoje eu consigo colocar cerca de 900 artistas, pessoas que realmente trabalham com samba. Que inclusive, em 2017, para o Carnaval de Lozani, o homenageado é Milton Cunha, né? É o Milton Cunha, ele é o enredo da Unidos pelo Samba, aonde eu estou levando oito destaques de escola de samba, né? Estou levando várias rainhas, várias musas, e vamos mostrar um Carnaval bem rico, sabe? Ele bem elaborado, porque eu acho que é o mínimo, o mínimo, eu como cidadão brasileiro independente, de eu ter uma nacionalidade europeia, eu acho que é o mínimo que eu tenho que oferecer a um país que me recebeu de braços abertos. Mostrar a minha cultura, sabe? De uma forma muito rica, de uma forma líquida, clara, bonita. Porque existe uma certa dificuldade, que nesse período do Carnaval, é umas férias curtas. Então, a Europa não é como a pessoa fala que todo mundo tem dinheiro, vem com facilidade, não. A gente trabalha muito, entendeu? E existe uma certa dificuldade, o Brasil não é um país barato, né? Para se fazer férias, né? Ao contrário do que muitos acham, não é um país barato. Então, eu quero mostrar, eu quero levar e que eles vejam de perto aquela magia, sabe? De você pegar uma fantasia no papel e transformar ela numa coisa enriquecedora, né? Já tem quatro anos que eu estou fazendo isso e esse ano vai ser muito mais enriquecedor ainda, porque esse ano são com oito destaques de luxo. Eu queria voltar a essa sua observação, né? E a afirmação que está levando oito destaques para a Suíça, para uma festa. E eu quero voltar à questão do destaque. O destaque hoje, ele é visto, estou falando de modo geral, da arquibancada para dentro do palco da Sapucaí. Ele passa, causa um impacto, é lindo, todo mundo suspira, arranca suspiros da plateia. E quando chega lá na apoteose, que vai descer, seja lá no Carvalhão ou de escada, parece que tudo se apagou. Mas o destaque, ele é uma parte importante do enredo. Ele é a ilustração do enredo, que eu não consigo ver a escola de samba sem alegoria, não consigo ver a alegoria sem destaque. Então, ele é importantíssimo, porque ele conta a história, ele vem com as cores desse enredo, ele vem com todo um trabalho de luxo, de glamour, mas contando toda uma história dentro daquela hora que passa a escola. Esse ano mudou a regra, mas é isso. Então, eu queria que você me falasse um pouco, você como destaque, dessa visão da confecção da fantasia. Uns fazem, outros encomendam, tem os seus estilistas, os seus figurinistas que desenvolvem a fantasia, mas com certeza todos... A sociedade chegando! Isso, é crescente, a nossa supervivente nacionalista! Trilha, este é naquilo que eu me ganho! Coloca o dedo lá no seu fazer, né? Me conta um pouco dessa história que é, desde o momento que vocês recebem o figurino e vão desenvolver tudo isso para que o glamour aconteça na Sapucaí. Olha, nós temos uma grande ansiedade, né? Primeiro, que a gente fica rezando para a escolha logo do samba. Escolheu o samba, né? Vai entrar a sinopse para poder desenhar um carro e, através do carro, os desenhos dos destaques. Eu, como moro fora, eu fico naquela ansiedade de ser um dos primeiros a receber. Eu quero ir embora. Antes de eu ir embora, eu quero ter o meu figurino, que eu quero olhar para ele. Eu quero... É como se fosse um filho, entendeu? É um filho, é que você vai pegar aquele papel, você vai desenvolver aquilo de uma certa forma. E como eu estou muito distante, graças a Deus, hoje, através da internet, dos vídeos, eu vou acompanhando tudo. Mas, mesmo assim, quando eu chego, eu pego, sabe, a máquina da cola, eu pego, sabe, o pincel, eu pego o rolo de extrace, eu olho, sabe, para a cabeça e eu falo, não, olha, não está igual. Eu quero a minha cabeça desse jeito que está aqui, entendeu? E é muito prazeroso, é muito... Queria eu ter o dom, né, do meu estilista, que é Marcos Leroy, ele que desenvolve a minha fantasia todinha, né? Eu queria eu ter esse dom. Eu, pelo momento, eu só pago, né? Mas, mesmo assim, eu bordo alguma coisa, sabe? É uma preocupação com o salto, é uma preocupação com a maquiagem, é uma preocupação que a gente quer ficar intacto. Nós queremos dar o melhor. Não só para fazer o nosso ego, né? Mas também para fazer o ego, sabe, no público em geral, sabe? E de eu ser, pelo menos, receber, sabe? Uma parabenização do meu vice-presidente, do meu presidente, da minha escola, e eu que tenho uma finalidade muito grande com a minha comunidade. E eles sempre falam, Cláudio, você arrasa, né? Eu acho que não é eu que arraso, eu acho que tudo é um conjunto, entendeu? É amor. E seria bom que todos vissem essa ideia do conjunto, né? Por isso que eu estou tocando na questão desde a confecção. Em primeiro lugar, você está em excelentes mãos, né, Marcos Leroy? Além de ser o nosso amigo aqui da VR também, teve com você recentemente, vi fotos lá na Suíça, tem pouco tempo atrás, há uns seis meses atrás, não é isso? O Leroy está comigo desde o início, né? O Leroy está comigo desde 2013. E ele se tornou o primeiro destaque, né, oficial da Unidos pelo Samba. Como eu não posso ser o destaque nesse dia, eu sou o diretor, eu sou o presidente da Unidos pelo Samba, mas que justo que eu coloque uma pessoa à altura, que é o Marcos Leroy, né? Então, aí você já está em boas mãos na questão da confecção, que eu sei que ele é extremamente detalhista, né? E já vimos ele fazendo o seu trabalho em duas oportunidades e bastante interessante. Mas, assim como a gente está falando, hoje o carnaval, né, ele desceu do carro, parece que acabou, né? Para essa questão do destaque. A gente vê aí alguns eventos shows, onde vai para cesta show, às vezes até baiana, alguns segmentos. Mas destaque é uma coisa mais rara de se ver. Não se vê tanto. Por isso que essa questão do Clóvis Bornai, quando eu falei, ele não só promovia os bailes, né, que é famosíssimos na época, mas o Clóvis também, eu lembro muito da revista Fatos e Fotos, da revista Manchete. Ele vivia nos estúdios de bloc editores, ali na Rua do Rússio. Era praticamente um ano inteiro falando sobre carnaval, falando sobre esses eventos. E isso hoje a gente não vê. A gente tem figuras aí realmente na mídia que está o tempo todo, mas não fala muito desse aspecto que você está colocando, que é a história do como se faz, por que se faz, com que finalidade. Hoje parece que a questão da finalidade no carnaval ficou em segundo plano. É uma sensibilidade minha? Eu estou errado ou você também vê dessa forma? Eu acho que não ficou no segundo, não. Eu acho que ficou no quarto, né? Eu acho que falar que ficou no segundo está sendo muito gentil. Eu acho que se eu morasse no Brasil, né? E hoje, como eu estou trabalhando praticamente 100% no samba, eu tentaria reviver essa história dos grandes bares, dos grandes reconhecimentos. Infelizmente, o que mais gasta é o que é menos reconhecido. Isso é claro, né? É muito difícil você ver num evento aonde foi convidado um destaque, aonde um... É raro. É raro. E às vezes não é nem, sabe, pelo cachê ou a proposta, porque gastamos por amor. Estamos ali em cima, pela escola, ou até mesmo alguém que trabalha, como o Leroy, que tem um artilheiro dele, para ele é bom, que divulga o trabalho dele. Mas também existe a palavra amor, o reconhecimento. E isso eu acho que está em quarto plano. Acho que deve, sabe, pessoas que fazem evento aqui no Brasil, também colocar eles, porque o palco fica bonito. A gente como fundo, sabe, como cenário, sabe? O Milton até fez agora um evento há pouco tempo no Salgueiro. E eu me senti, eu me arrepiei, quando eu estou entrando no tapete vermelho. Eu falei, será que eu estou no teatro municipal, sabe? E a gente, mesmo que eu não estava concorrendo, eu não estava com a minha fantasia ali, eu estava no júri. Eu falei assim, eu viajei no tempo. Eu viajei, eu viajei no teatro municipal, no teatro Glória, perdão, no Hotel Glória. Eu olhei assim, falei, gente, já é o terceiro ano, esse ano, sabe, com um certo glamour. É óbvio que nós fomos conjuvantes ali, nós não fomos protagonistas. E uma coisa que chama atenção nesse evento do Milton é o glanguei, né, que é fantástico. Originalidade, que é uma coisa que pouco tem se visto no carnaval atual, né? Ou você vê um pouco de luxo, mas originalidade, ano passado, foi uma coisa assim que chamou muita atenção, até porque já faz muito tempo que não se vê. Não, faz bastante tempo que não se vê, né? Mas eu acho que a moda pega, né? Se a gente insistir muito, sabe, trabalhar muito, com muito trabalho. E é só ética, respeito e muito trabalho. E ficar menos raro do que hoje. E tá muito, é, isso com certeza. Mas eu acho que o Milton é um cara, sabe, é um cara que eu me espelho também muito nele, né, pra poder fazer o que eu faço lá. E eu acho que futuramente, o próximo ano, eu espero que seja melhor ainda, mas eu tenho a certeza de uma coisa. Eu, quando coloco uma coisa na minha cabeça, enquanto eu não realizar, sabe, um, ser o primeiro produtor, levar 12 destaque lá fora pra um grande concurso, eu acho que é o mínimo, eu como destaque, a oferecer a minha classe. É, Cláudio, você tá de parabéns pela essa iniciativa. Agora, além do Cláudio Penido, né, produtor, empenhado com a arte, com a cultura brasileira, com o Carnaval Brasileiro no exterior, Cláudio Penido, estrela. A estrela que vai brilhar na Sapucaí. Então, eu quero que você fale agora de Carnaval de 2017. Começa como, onde e com o quê? Bem, é, na sexta-feira, convite de Márcio Puluc, que é um carnavalesco, um grande amigo, um querido meu, né, é, me fez um convite pra mim vir no carro abre ala, né, eu sou o Sol de Onísio, né, vou eu mandar o fogo solar pra terra, sou no primeiro carro, e pra mim, homenagear quem eu estou homenageando, né, a escola vem com tudo, tá muito bem preparado, Márcio, Márcio, eu, toda vez eu falo assim, cara, eu não gosto de estar muito perto de você, porque ele fala do trabalho dele de uma forma tão poética, que ele vai falando, eu vou chorando, então eu nunca consigo falar não o convite dele, né, ele falando da Zezé, sabe, da forma, de tudo como vai acontecer, né, ele fala do primeiro comigo, esse ano foi diferente, ele foi falando de trás pra frente, aí ele vai e aponta pro carro, fala, esse carro é seu. Música Mariara Campeira, Mariara Campeira, Eu vou me arrepiando, as lágrimas vai caindo E eu já ligo para Leroy, Leroy capricha Eu quero o melhor, eu quero o melhor Eu não quero decepcionar o Márcio Puluc Isso só mesmo quem está dentro do barracão Quem acompanha toda essa trajetória Da confecção do carnaval Sabe quando ele disse que me arrepia e tudo acontece Poucas pessoas, infelizmente, têm essa sensação Você que está aí do outro lado pode acreditar É de arrepiar mesmo E na segunda-feira, eu sou a terceira escola Eu venho no quarto carro, sou lateral esquerdo, alto Eu venho em uma costa, em uma ilha cristalina de Marrocos A escola está lindíssima O Rodrigo Pacheco, o Marino, está fazendo um trabalho maravilhoso A escola está muito rica E também é uma outra emoção É uma outra emoção Porque se você já se emociona com uma escola que é co-irmã Mesmo que ela seja um grupo de acesso Você imagina você dentro da sua própria casa A preocupação é maior A responsabilidade é maior A exigência é muito grande Tem algumas coisas nos bastidores que acontecem Mas a gente guarda para a gente Mas a escola está maravilhosa Vamos fazer um excelente carnaval A nossa intenção esse ano é voltar para o desfile das campeãs Eu não sei se é porque eu sou mocidade Mas esse ano eu acredito que estamos sim No desfile das campeãs O Marcos Leroy, você já disse que está caprichando na sua fantasia E o Lousnada caprichou no figurino também? Caprichou Conta aí porque eu não vou poder mostrar aqui para o nosso público Olha, eu não vou poder falar do meu figurino O figurino está belíssimo, é segredo Todos os figurinos estão maravilhosos Está caprichado Entendeu? E a gente está... Nós temos um grupo no WhatsApp Que um vai comentando com o outro Sobre os preparativos Está muito... A escola está linda Está linda Os figurinos estão maravilhosos Um mais lindo do que o outro Aqui também tem mais uma notícia Que em novembro estaria recebendo mais um prêmio Eu sou o primeiro sul-americano a receber uma medalha Pela confederação europeia Que é um evento que acontece na Alemanha Que são convidados diretores, produtores europeus Nunca participou sul-americano Eu quando recebi a ligação na minha casa Eu fiquei super contente Que eu não estava acreditando Às vezes a ficha, ela não cai Sabe? As coisas vão acontecendo Os títulos vão surgindo E eu não sei Eu me emociono Eu passo a chorar, sabe? Sozinho na minha casa Um garoto de um bairro de classe média Com nove anos de idade Que cresceu escutando ao som do mestre André Que se inspirou na sua babysitter Que era uma das passistas da mocidade Depois vai para a Europa E consigo todo esse espaço Esse nome, essa coisa Toda em relação ao carnaval Hoje minha responsabilidade é com 16 Dançarino Tomo preparando uma turnê Que estreia também em novembro Está no teatro em Zürich Vamos fazer mais ou menos de início Já tem cinco países Que nós vamos falar da história Desde Ofeu ao carnaval atual Já que você falou em premiação Esse não é o único Me conta os outros prêmios Que você recebeu Olha, eu já recebi O meu primeiro prêmio Foi em 2015 Pelo Jornal Central do Brasil Diretamente com a Rede Record Internacional Em 2015 Junto com esse prêmio Veio um título da Embaixada Brasileira Como porta-voz honorário do carnaval Carnaval estilizado Do Rio de Janeiro Dentro da Suíça Hoje dentro da minha cidade Dentro da Europa Eu sou considerado Como embaixador do samba Eu acho que é muito Mas em 2016 Meu segundo prêmio Pela Rede Globo Internacional Em parceria com Aliás, pelo Jornal Central do Brasil Pela segunda vez E entregue pela Rede Globo Internacional Realmente foi uma bonita festa Eu acompanhei daqui Você também mandou o vídeo Depois Interessante Se não me engano Foi a Globo News Globo News Globo News, né? A Juliana Bonito trabalho deles lá Cobrindo na cobertura E uma festa Realmente maravilhosa Bom, vocês que estão aqui no Brasil Amigos que são do exterior Esses são os brasileiros E os que amam o Brasil No mundo inteiro Falando de samba De março a março Cláudio Penido Produtor Um homem que está preocupado com a cultura Um homem que está preocupado Em levar uma parte do Brasil Com seriedade e responsabilidade Para o exterior Mais do que Fazer uma apresentação Contar uma história E traçar todo um perfil De uma cultura Isso é fato raro Você está de parabéns Pelo seu trabalho Parabéns por toda a premiação E eu queria que você encerrasse Esse seu depoimento Para a VR Web TV Dando um recado Para todo o nosso público Sobre o Carnaval Sobre as suas expectativas Sobre 2017 E o que você espera Tanto na Sapucaí Quanto na sua vida Em 2017 Bem, eu gostaria de agradecer O carinho A oportunidade A você Principalmente A toda a equipe De eu poder falar Do meu trabalho O que eu espero Espero ser campeão Se der para mim ser campeão Eu quero ser campeão Espero levar mais informação Para a Europa E trazer vários outros Outros prêmios para o Brasil Que para mim é muito prazeroso Representar a minha cultura Representar o meu país E falar que brasileiro Ele não fica à toa Nós trabalhamos Corremos atrás E mostramos a cultura De uma outra forma Cláudio, muito obrigado Eu que agradeço Você está de parabéns E vamos torcer Mocidade Independente De Padre Miguel Sossego Na sexta-feira E torcer Para que esse trabalho Seja cada vez mais Campeão Lá no exterior Um grande abraço Eu que agradeço O seu carinho Espero, sabe Está sempre Quando puder Você me dá uma nota Sabe De eu ser Do próximo prêmio Eu vou trazer o prêmio Para o Brasil Que para mim Eu acho que é meu Prêmio maior Que eu nunca esperava Receber essa medalha Muito obrigado A todos vocês Com certeza Estaremos juntos Fazendo aí A cobertura Divulgando tudo Que for Em prol da cultura Da arte E você Sem dúvida nenhuma Fazendo esse trabalho Maravilhoso na Europa Levando o Brasil Cada vez mais Ser querido Pelos europeus E pelo mundo todo Cláudio Um grande abraço Sucesso nesse carnaval E vamos continuar aí Com a programação Da VR Web TV Momento do Samba Com vocês Um grande abraço Nós vamos lá Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.